Hoje às 10 horas a solenidade da passagem de comando do Comando Militar do Sudeste, do General Ramos para o General Amaro e agora, proximamente às 19h15, coquetel de recepção para a celebração do 243º aniversário da independência dos Estados Unidos da América. Anúncios de medidas para estimular negócios do Brasil. Ministério da Economia, por intermédio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, e da Direção Regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, no Brasil anunciaram hoje medidas para reduzir burocracia, custos e tempo em processos de marcas e patentes. A primeira delas é a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas, tratado internacional que facilita o registro de empresas brasileiras em outros países. Com a ação adotada, um dos maiores avanços para o enriquecimento da propriedade intelectual do país, as empresas brasileiras terão menores custos, menos burocracia para registrar suas marcas em 102 países e, consequentemente, melhor ambiente de negócios no Brasil. A segunda iniciativa é o Plano de Combate ao Backlog de Patentes, cujo objetivo é reduzir o número de pedidos pendentes de decisão, o backlog, em 80% até 2021 e diminuir o prazo médio de concessão para cerca de dois anos a partir do pedido de exame. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A Segurança Pública é um anseio da população brasileira já há alguns anos e uma prioridade do governo do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, realizou a solenidade para a entrega de bens doados pela Força Nacional de Segurança Pública aos 26 estados e Distrito Federal. São cerca de 42 mil itens, avaliados em cerca de 43 milhões de reais. A doação, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, inclui armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual e coletiva e coletes balísticos que estavam nos depósitos da Força Nacional desde as Olimpíadas de 2016 e, por falta de uma gestão mais eficaz, não tinham sido doados anteriormente. Com esta ação, a SENASP pretende reforçar a integração, o estímulo à modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública estaduais, além de aprimorar e desburocratizar os processos de transparência de patrimônios móveis do governo federal. No Ministério da Educação, o ministro Abraham Weintraub e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e INEP, Alexandre Lopes, anunciaram que em 2020 o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, será aplicado digitalmente para 50 mil candidatos. em 15 capitais do país, o que representará economia de quase 500 milhões de reais em gastos com a impressão das provas. O plano do MEC, ou os planos do MEC, indicam que em 2026 já não haja mais provas tradicionais impressas. Essa prática permitirá explorar ferramentas que tornem a avaliação ainda mais dinâmica. O ministro enfatizou que o exame deste ano não sofrerá nenhuma mudança e que, abro aspas, o presidente Jair Bolsonaro não leu e não lerá a prova do ENEM 2019. Fecho aspas. O Ministério e o Instituto avançam agora na definição dos conteúdos que serão avaliados no exame, na ampliação das habilidades dos alunos e no aperfeiçoamento da infraestrutura e inclusão digital das escolas do país. Uma das inovações anunciadas pelo presidente do INEP, previstas para 2020, além da aplicação digital, é que serão realizados vários ENEMs ao longo do ano por agendamento. Dito isso, coloco-me à disposição de vocês para as perguntas que, por acaso, ainda ocorram. Tudo bem, Débora? Eu acho que está desligado o teu microfone. Pode falar, eu escuto aí. O que é isso? Com relação à primeira pergunta, eu entendo que é força de expressão do senhor ministro da Educação, no sentido de que não há necessidade de algum agente do poder executivo, que não aqueles efetivamente engajados na elaboração e na análise da prova, de fazer a sua leitura. Com relação à tua segunda pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares, que eu estou entendendo, o presidente, os líderes do governo no Congresso e a equipe de articulação acompanham as negociações sobre a nova Previdência para que o parecer do relatório na comissão especial esteja centrado no objetivo colimado de economia de cerca de um trilhão de reais em dez anos. O presidente confia nos congressistas, vem dialogando com o parlamento e espera o melhor para o país. No momento, a informação que o governo possui é de que, em princípio, os estados e municípios estão fora do relatório. Como consequência, os profissionais da segurança pública estaduais e municipais não serão tratados nesse momento. Mas eu quero avançar ainda uma percepção do senhor presidente. Qual seja, o presidente Bolsonaro sempre destacou a importância do trabalho dos profissionais da área de segurança pública e é um defensor do atendimento das necessidades desta categoria para o bom exercício da profissão de risco. As condições diferenciadas das categorias estão sendo estudadas com rigor e negociadas no parlamento, mas o presidente reforça, todo mundo vai dar a sua cota de sacrifício. Nesse contexto, hoje à tarde, no retorno do senhor presidente de São Paulo, ele teve a oportunidade de conversar com o ministro Onyx Lorenzoni, com o ministro Paulo Guedes, com o secretário Marinho, trataram deste tema e o presidente determinou ao ministro Onyx que fosse ao encontro do presidente Rodrigo Maia para colocar a percepção do governo no tocante à nova previdência e esses pontos que ainda estão por serem definidos para a leitura e aprovação do relatório na comissão especial. Boa tarde, Tiago Nolasco, da Record TV. Tudo bom, Tiago. Embora o senhor tenha respondido a questão da Débora, não ficou claro se o presidente autorizou que fosse feita uma negociação para beneficiar os policiais, as forças de segurança na reforma da previdência. Eu gostaria de deixar isso de um ponto mais claro. se o presidente autorizou a equipe econômica, o ministro Onyx, a negociar mudanças no relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira, com relação ao texto que foi apresentado pelo relator. Se o presidente fez essa autorização. Eu reforço quão importante o presidente entende as ações dos órgãos de segurança pública e dos seus recursos humanos. E nesse contexto ele entende as especificidades dessa categoria e busca adequar, mas também busca adaptar-se às determinações que vão ser advindas do relatório final. Então, mas a gente pode dizer, desculpa, calar hoje do valor econômico, a gente pode dizer que ele autorizou, então, as negociações, pelo menos? O ministro Onyx Lorenzoni foi ao encontro do presidente Rodrigo Maia, levando algumas percepções do senhor presidente. Dentre elas, as percepções referentes à questão da segurança pública, mas não exclusivamente estas. Quais outras? Então, se você pudesse citar quais outras, eu queria saber se já... Eu desconheço quais venham a ser as outras e até desconheço se efetivamente esta informação vai ser discutida pelo ministro Onyx com o deputado Rodrigo Maia. Mas uma série, um pacote de percepções do governo, agora na reta final, já vendo a linha de chegada que podem colaborar a partir do posicionamento do Poder Executivo com o Congresso, especialmente agora na Comissão Especial. Tirando mais uma dúvida, então, por favor, porta-voz. Nesse caso, hoje já teve um atraso na leitura do relatório. Eu queria saber se o governo já tem um plano B, caso fique o calendário da Previdência que estava previsto, fique comprometido se o relatório não for lido hoje, de repente não indo para o plenário, porque daí tem o recesso. Eu queria saber se isso já está em discussão na mesa do presidente também, isso já está sendo levado em consideração. E aí eu queria saber a ausência no evento com o Moro, foi então efetivamente para ter essa reunião com o Onyx ou teve alguma outra coisa? Não. Porque ele ficou bem pouquinho tempo aqui, já voltou para a Alvorada? Não, em relação a isso, ele inclusive conversou com algumas outras pessoas por telefone. Então, o foco do presidente no retorno de São Paulo foi entender essas questões relativas à aprovação ou relatório da nova Previdência e, dentro desse entendimento, estabelecer um link com seus ministros e dos seus ministros para com o presidente da casa. Nós temos a esperança de que, a despeito dessas discussões agora próximo da linha de chegada, como eu disse, que mesmo assim nós tenhamos a possibilidade, melhor, que o Congresso tenha a possibilidade de votar o mais rápido possível. Entendemos que é preciso que exista essa discussão para que todos estejam conformados e, como eu disse há pouco, colimados no objetivo maior de buscar uma economia de cerca de um trilhão de reais em dez anos. Tem mais aí? Rodolfo? Boa noite, general. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. General, por gentileza, são duas perguntas. O presidente hoje, mais cedo, na solenidade pela manhã, ele sinalizou, em relação àquele pacto que poderia ser assinado no dia 10 de junho, ele disse que nós não precisamos de pacto assinado no papel, que é o pacto que precisamos ter com o poder legislativo, o exemplo de votarmos matérias, enfim. Sobre aquele pacto de entendimento entre os três poderes, ele não efetivamente cravou se existirá ou não, eu queria saber se esse pacto realmente não existirá mais. E há uma outra dúvida, por gentileza, general, sobre o papel de articulação política que será exercido pelo novo ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos, porque, no momento, o próprio ministro Nix Lorenzoni, o senhor disse que hoje foi conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maio, ou seja, ele continua exercendo esse papel de articulação. A dúvida que fica, para seu objetivo, quando que o general Ramos, ele começa a efetivamente exercer esse papel de articulação. Então, é sobre o pacto e o papel de articulação do ministro Ramos quando começa a ser feito. Há um trabalho em paralelo do ministro Nix Lorenzoni, que a este trabalho somar-se há o trabalho do general Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo. O general Ramos precisa assumir, e assumirá amanhã, nossa unidade bastante prestigiada aqui no Palácio do Planalto. Não obstante, já vem trabalhando em consórcio com outros ministros e sob orientação do senhor presidente, para, conversando com os parlamentares, colocar as percepções do governo. Então, não há uma data, um momento, um time. Não, a partir de agora ele passa a liderar essa articulação. Ele já vem fazendo em consórcio com o ministro Nix Lorenzoni. De fato, o que ocorrerá é sempre um trabalho de equipe, no sentido de permitir ao Congresso o entendimento claramente daquilo que o governo percebe como melhor para a sociedade. Você me fez uma outra pergunta. Muito bem. O presidente comentou comigo há pouco, em torno de 17 horas, que entende que é consenso dos três poderes, e aí nós incluímos o presidente do Senado e o presidente da Câmara dentro do Poder Legislativo, que não é necessário firmar-se esse pacto para que nós tenhamos um trabalho conjunto de todos esses poderes. Isso, inclusive, já vem ocorrendo com a presença do ministro Toffoli aqui para tratar de uma série de temas quando ele fez a entrega da lista do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem o presidente conversou com o presidente Davi Ocolumbre, vem conversando com o presidente Rodrigo Maia. Então, é percepção deles, ele pediu para eu reforçar. É consenso dos três poderes que não é necessário firmar-se um documento para que este pacto venha a ocorrer. Ele já está ocorrendo na medida em que os líderes desses poderes têm conversado, têm trocado ideias e têm alinhado as percepções para o atingimento dos objetivos, que são objetivos de todo, que são objetivos da sociedade. Oi, general. Boa noite. Caia Messina, TV Bandeirantes. Oi, Caia. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber se há alguma percepção do presidente em relação a essa situação da segurança pública, do pessoal de segurança pública, na reforma da Previdência, se há um temor, por exemplo, de que seja aberta a porteira. Então, se passar algo para eles, isso acabe fazendo com que outras categorias possam realmente pleitear vantagens do mesmo jeito. E uma outra pergunta, não sei se o senhor tem essa informação. Vamos responder essa aí, você me avança a tua segunda. O presidente entende que há um objetivo quando levou, inclusive pessoalmente, a nova Previdência ao Congresso. Qual é esse objetivo? Proporcionarmos um futuro promissor ao país. E esse futuro pode ser demarcado, pode ser qualificado com uma economia de cerca de um trilhão de reais reais em dez anos. Nesse contexto, nesse objetivo, que é o objetivo principal dessa área de operação, que é domar o poder executivo, é que o presidente caminha. Então, essas idas e vindas são de responsabilidade do Congresso. Nós temos que entender que são de responsabilidade do Congresso. O presidente entende até porque foi um parlamentar por cerca de 28 anos. E há de acolhê-las, há de recebê-las com a maior naturalidade. Mas sempre colocando como ponto principal esta economia, que foi a economia inicial proposta pelo ministro Paulo Guedes. E outra pergunta, General. Não sei se o senhor tem essa informação sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Se o governo já tem uma data para mandar o projeto para o Congresso, de ingressar no bloco, se já tem um esboço desse projeto. Quando que vai começar a tratar de maneira mais efetiva a respeito disso? O esboço já existe até porque as negociações são feitas em cima de uma estrutura de pensamento. E essa estrutura é liderada pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Agricultura e outros ministérios. Agora, a data, ela ainda está por ser definida a partir da finalização desse esboço, sendo inserido aqueles acordos, aquelas discussões que foram realizadas lá em Bruxelas. Oi, porta-voz Daniel da Folha de São Paulo. São duas perguntas. A primeira, o senhor comentou que o ministro Onyx, ele levou as percepções do presidente sobre os agentes de segurança. Eu queria entender, essas percepções são no sentido de que eles têm especificidades, mas que todo mundo vai ter que dar a sua cota de sacrifício pela reforma? Sim, todos, todos. Indistintamente. O presidente já vem colocando isso de forma clara. Não existe categoria que venha a manter, entre aspas, privilégios. E as categorias entendem isso, a sociedade entende isso. Vem à rua, inclusive, para defender a reforma da Previdência. O que poderia ser anacrônico? Não. É uma demonstração da importância da reforma da Previdência, é uma demonstração da importância que a sociedade atribui para que ela seja finalizada e firmada, e a partir daí nós tenhamos uma estrada efetivamente pavimentada em direção a um futuro, e a um futuro que seja de bem-estar social para todos nós. E a segunda é que o Congresso acabou de criar uma CPI que vai investigar, entre outras coisas, ataques cibernéticos e uso de perfis para disseminar informações falsas nas eleições de 2018. Se o presidente chegou a fazer algum comentário? Não, não se pronunciou sobre isso. E, no momento mais oportuno, talvez nós tenhamos a oportunidade de colocar a percepção dele. Porta-voz Manuela Buquerque, do Metrópolis. Vou fazer uma pergunta um pouco específica, não sei se o senhor vai conseguir responder sem eu ter adiantado o assunto. Ontem o Senado aprovou a inclusão do autismo no censo 2020. Eu queria saber se o presidente Jair Bolsonaro já deu alguma posição a respeito disso dentro do governo. Você falou que incluiu o quê? Os autistas no censo 2020. Desculpe, eu desconhecia essa informação, até porque o presidente também não me comentou. Mas, claramente, é uma atitude correta, sob o ponto de vista de inclusão, muito defendida, inclusive, pela dona Michele, mas defendida por toda a sociedade. É uma sociedade da inclusão e é por meio dessa inclusão que nós vamos caminhar melhor ainda para esse futuro, como eu disse há pouco, de uma estrada pavimentada. Boa tarde, porta-voz. Tudo bom, Sara? Tudo, Jorge. O Sara Soares do Globo. Só para ficar mais claro, o presidente Bolsonaro autorizou negociar a questão dos policiais desde que não altere o valor de um trilhão da economia? O presidente pediu ao ministro Onyx Lorenzoni que fosse ao encontro do deputado Rodrigo Maia para colocar as percepções do governo. Os pontos eu não os conheço, por consequência, eu não posso avançar para você. Mas há um amplo espectro de pontos que tem como objetivo maior idas e vindas, mais o atingimento de um trilhão de reais como ponto de referência. Mas a gente não dá para adiantar a paixão às especificidades. Eu desconheço as informações que foram levadas pelo ministro. Essa reunião hoje, ela foi convocada às pressas porque existe um temor de que a reforma não seja levada a plenário antes do recesso parlamentar, como era previsto? Não, é uma percepção do presidente, é uma percepção do articulador, dos articuladores nesse momento, que uma conversa em conjunto do Ministério da Economia com a articulação política e o presidente poderia ajudar a deslanchar este momento de cruzar a linha de chegada. Não há um temor por uma postergação da assinatura ou não. Nós sabemos que isso é demanda do Congresso, é importante que o Congresso analise. Nossa esperança é que seja, no menor prazo possível, colocada a apreciação e votado no plenário. O presidente decidiu no retorno de São Paulo. Não sei exatamente se já em São Paulo ou aqui, porque eu só tive a oportunidade de conversar com o presidente por telefone ao final da tarde. General Barros, só para ficar mais claro, porque é o assunto do dia, na primeira resposta que o senhor disse que, entre os assuntos que o ministro foi levar ao presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, estavam as especificidades da categoria Força de Segurança, ou seja, policiais e outras categorias correlacionadas. Agora o senhor disse que seriam especificidades e não citou as Forças de Segurança. só para ficar claro e a gente não dar uma informação errada. Qual a resposta que a gente deve levar em consideração? A que cita os policiais especificamente ou a que não cita os policiais? A parte faz parte do todo. Mas é para a gente, é um detalhe muito importante. Eu digo, a parte faz parte do todo. Claro. Ok, então é isso. Obrigado. Tá bom? Paz e bem para vocês. Até logo. Obrigado. Desculpa, porta-voz. Boa noite. Pedro, da Agência Brasil. Não, era... Na verdade, eu ia insistir nessa questão de que se o presidente entende de que as Forças de Segurança têm que ser tratadas de maneira equivalente entre si nas questões relativas à Nova Previdência. Ele sempre defendeu essa especificidade, essa característica diferenciada das Forças de Segurança. Como defende das Forças Armadas? Cleve. Cleve. Legenda Adriana Zanotto